Há pouco, rodou, rolou de chave e chave, terei que ter visto malade e vá brilhar no canto do seu olho. Admir a sua desplicar, senhor. Eu adoro todos os meus criadores. A todos, digo que sou uma chave, que tem um lugar muito especial para o meu coração. Podemos saber porquê? Olha, eu não quero ser ingrato para com ninguém, mas se nele e em mim encheu de fantasia, se pude contar com o alcance imaginativo de David Griffith, de quem o brasileiro americano Wilson, referindo-se ao seu filho, O Nascimento de Uma Nação, disse. Eis a história escrita em Lampardos e toda ela verdadeira. Se Sérgio Esselstain ampliou a minha expressão dramática através de uma série de filmes históricos como o genial Curaçado Potentino, segundo ainda usufruído do contributo de Génios, como Murnal, Monseróia, Félio e outros, e a todos o agradecido, e a todos o meu orgulho, foi Chave, que sempre mais me sensibilizou a inteligência. Os teus olhos enchem-se terrível quando falam em Chave. É porque ele ofereceu um boneco de luz. Charlo? Charlo diz-me também disso. Charlo. Esse personagem, que o seu fulgor fez rir em todo o mundo milhões de seres humanos. Esse personagem, que transportava nas suas atribulações o símbolo do homem que não resiste às bruscas mutações históricas. O homem, por maior bom vontade que tenha, não consegue adaptar-se às novas tecnologias, às novas realidades que o cresceram. O 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 o, é um-se enorme por面 deerta. O 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 Amém. Amém. Amém.